Vem aí! Primeira, aliás, a primeira foi a Sheila Balea, a segunda, Isadora Beraldo. Isadora, como vai? Bem. Primeira vez aqui? É. É mesmo? É. O que você acha? Achou que eu sou lindo? É. Quanto anos você tem? Nove. Nove. Você veio fazer o quê? Cantar. Você veio de onde? De Piuí, Minas Gerais. De onde? Piuí. Piuí? Por que tinha uma Piuí, você sabe? Sei. Por quê? Porque lá tinha um rio, e nesse rio... Rio o quê? Lá tinha um rio, e nesse rio tinha muito mosquito. Aí, esse... Os musquistas, eles ficavam falando... Piuí, uí, 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 uí. Aí, deu o nome de Piuí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O que você vai cantar? Meu abrigo da banda Melim. Música Maestro, Alana. Música Maestro. 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 A bênção das estrelas nos ilumina Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua carametade Meu amor, por favor, vem viver comigo Do seu colo é o meu abrigo Meu abrigo Cadê, linda, contem comigo Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua carametade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Isadora Beraldo Isadora, Isadora, Isadora Pode sentar lá Senta lá, Isadora